Como guitarristas somos constantemente albarroados por novos gadgets. Está sempre a sair material novo e às vezes torna-se difícil acompanhar. Também somos todos diferentes tipos de guitarristas, uns mais técnicos, uns mais nerds para essa expressão, ou simplesmente executantes sem grandes conhecimentos do que é essa parafernália de equipamentos que andam por aí pelo mercado. Hoje decidi trazer um tema controverso, mas vou falar um pouco numa ótica construtiva e de informação. Como já devem ter percebido pelo título, o tema de hoje é então pedaleiras versus pedais. As principais diferenças. Fiquem por aí! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Evitana. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Carreira. Trago sempre temas e reviews aqui para este canal relacionados com o mundo da guitarra e hoje não é exceção. Vamos então perceber as principais diferenças entre pedaleiras e pedais. Antes de iniciar, queria só pedir-vos que, se no final deste vídeo acharem que merecemos, então não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, caso ainda não sejam subscritos e partilhar com quem vocês achem que este conteúdo irá ser útil. Tudo pronto aí desse lado? Então, bora lá! Normalmente, quando falamos numa pedaleira, hoje em dia, falamos de um Multi FX que te oferece as mais diversas funcionalidades. Existem muitas no mercado, no mundo moderno a maior parte suportadas por algoritmos digitais. Isto só para dizer que algures lá no passado, estou aqui a lembrar-me das velhinhas ibanas, havia Multi FX analógicos. Mas pronto, continuando aqui o meu ponto de vista, pedaleiras são ferramentas de trabalho que empacotam vários tipos de efeitos, mas não só, lembram-se do modeling, certo? Agora, não só efeitos, mas também emulam amplificadores, colunas, microfones, enfim, uma panóplia de coisas num tamanho super reduzido. Exemplo disto? Aqui temos praticamente tudo aquilo que precisamos para atacar qualquer tipo de estilo ou compor com o máximo de criatividade. Por sua vez, um pedal é talvez antagonista disto. A palavra é no singular e, normalmente, um pedal propõe-se oferecer apenas um efeito. Como este overdrive que trago aqui da Boss, que é isso mesmo. Apenas um overdrive com uma série de botões que te ajudam a talhar aqui o teu som. Claro que hoje em dia, em pleno século XXI, já apesar deste tamanho que fazem vários efeitos e até já encontrei mais pequenos, não só com efeitos, mas até com a tecnologia modeling. Enfim, é aqui a tecnologia também a entrar neste mundo. Mas isso é conversa para outro dia, porque hoje quero aqui focar-me na tal diferença entre o analógico e digital. Enquanto a maior parte das pedaleiras são digitais, não sei se se pode dizer o mesmo dos pedais. A maior parte será, talvez, analógica. Embora o digital, como sabem, veio para ficar e haja já muitos pedais, também eles digitais. Esta conversa leva-nos aqui à velha questão do que é que é melhor ou do que é que é pior. Mas para mim não se trata do que é que é melhor ou do que é que é pior. Com o avanço da tecnologia, para mim, o que importa é, pura e simplesmente, se sou a melhor ou se sou a pior. Ponto final. E isso pode ser tão válido para pedaleiras como para pedais, ou tão válido para a tecnologia digital ou para a analógica. Vamos aqui a factos. Uma pedaleira será sempre muito mais versátil, porque tens ali tudo à mão. Podes construir presets, afinar a guitarra, tens noise gates, equalizadores, compressores. Para além de toda a variedade de efeitos, tens também a possibilidade de routings, wash, pedais de expressão. Muitas das vezes já vêm embutidos, como aqui nesta boss. Tens também loops, e loops podem ser loopers de gravação, ou mesmo loops para ligares um pedal ou usares, por exemplo, o método dos 4 cabos. Enfim, a versatilidade será sempre o nome do meio de uma pedaleira. Traz-a aqui, sempre dependente da qualidade do algoritmo e da qualidade do processamento. São duas variáveis muito importantes a analisar, a quando da escolha de uma pedaleira. A filosofia de um pedal, normalmente é um pouco diferente. Um pedal propõe-se a dar-te aquele efeito específico, com o máximo de criatividade, tweaking e qualidade que esta pequena caixa pode impactar. Talvez, e digo talvez para não ser aqui classificada, talvez um overdrive analógico sou melhor do que um algoritmo de uma pedaleira. Talvez um delay analógico sou melhor do que um algoritmo digital. Mas esta questão é sempre muito subjetiva e muito pessoal também. Por exemplo, a nível pessoal, eu gosto bastante do som deste overdrive da bossa, mas também tenho de dar a mão alpamatória aqui aos overdrives desta GX1000, que também me soam bastante bem. Portanto, malta, no fim, o que interessa aqui, na minha opinião, é o nosso ouvido, o que é que lhe soa bem, o que é que lhe soa mal e qual o fim que vamos utilizar. Você pode usar determinado pedal ou determinada pedaleira. Se és colecionador de pedais e gostas de pedalboards custom e é daquelas grandes, está tudo ok. Se por outro lado preferes portabilidade, flexibilidade e versatilidade, por que não usar uma boa pedaleira e evitas aquele sapateado todo? Com isto tudo quero apenas dizer-vos que ninguém pode tomar esta decisão por vocês. Às vezes, para determinado trabalho faz mais sentido levarmos uns pedais e para outro, uma pedaleira. Às vezes é só o tipo de trabalho que varia aqui. Ou então, a variação do nosso ouvido também vai nos fazendo querer experimentar outras coisas. Eu, por exemplo, a nível pessoal, comecei com uma GT5. A GT5 da bossa, lembram-se. Depois passei para uma pedalboard com pedais individuais e agora, neste momento, estou rendida ao modeling. E quem me diz a mim, se daqui a um ano não estou a utilizar outra coisa qualquer. Se uma pessoa, à medida que vai avançando na idade, passa a gostar de um determinado alimento que antes não gostava ou passa a não gostar de um alimento que antes até gostava. Se a nossa opinião muda, por que é que o nosso ouvido não há de mudar também? Não é? E com isto basta ir adaptando o material que usam à medida que o vosso ouvido vá pedindo. Mas isto é a minha opinião pessoal. Agora quero saber a vossa. Para quem está aí desse lado e que vai começar agora, diga aí nos comentários se está mais inclinado. Para começar a comprar pedal a pedal ou investir logo numa pedaleira. E para quem já anda nisto há mais tempo, partilhe aí qual é que foi o seu percurso. Qual é que foi a sua história. Se sempre usaram pedais, se sempre usaram pedaleiras, se fizeram como eu, primeiro uma coisa, depois outra. Contem-me aí tudo nos comentários que eu vou estar atenta. E por hoje é tudo malta. Obrigada por estarem sempre desse lado. Espero sinceramente que este conteúdo tenha valido os minutos do vosso tempo. É sempre um gosto estar aqui na vossa companhia. Só vos posso desejar muita saúde e encontrámo-nos para a próxima semana. Até lá!